Olá, moto-youtubers, espectadores! Uma das raras vezes que eu dirijo o veículo quadrúpede. Estou eu e minha irmã. Vamos auxiliar ela no périplo de escolher o SUV novo, em troca deste Renault Dustin Bieber. Dessa vez vamos ver o Renault Capture, que está competindo junto com o Compass. O Hyundai Creta já descartamos. Como eu achei um bom carro, talvez seria a minha escolha, mas ele não tem o design e não tem, digamos assim, o Punch Off-Road, que minha irmã gosta. Então o Capture aí, eu e o Raul fomos ver na semana passada e parece que é uma alternativa bem interessante. Então aguarde, vamos lá, vamos lá! Olha esse aqui que é o seu. Oh, que gracinha! Olha o design dele, os cromados assim, combinou muito. Mas ele é meio de asfalto também, né? Não, ele é mais alto que esse. É? Na verdade ele é o mesmo carro que esse e a parte de baixo. E isso é de... Então, ainda não chegamos na construção na área, que é em outra cidade. Para quem não sabe, Cuiabá e Varda Grande, apenas um rio de vida, então a gente está indo. E eu queria comentar o seguinte, sobre o câmbio do Renault Capture. O câmbio é o CVT, para quem não conhece, é o Continuous Variable Transmissions. Nossa! Que é, ele não tem... o número de marchas dele é infinito. E ele está sempre em constantes trocas de marchas e sempre engatado. Então, isso proporciona economia de combustível, maciez. E alguns críticos não gostam desse câmbio, não é porque ele é ruim, é porque ele não dá impressão de potência. Porque ele está sempre em uma rotação contínua, você não percebe que está aumentando a velocidade. Mas é só impressão, né? É só impressão. O bichinho anda, porque ele fica num zunido só. E está aumentando a velocidade. E não tem esses tranquinhos de troca de marchas. Então, é uma falsa impressão. E para isso, até inventaram um paliativo, que são trocas de marchas virtuais. Ele simula seis marchas, sete marchas. Ai, mas que trem desse! É, beleza! Para que que serve? E aí, até o Raul, eu sempre falei desse câmbio CVT, CVT, e aí o Raul Roger, eu falei Raul, talvez você não goste, porque você é boyzinho, gosta de marcha e tal, e ele adorou o câmbio. Ele aprovou o CVT na maneira contínua variável, sem ser o simulador. Então é isso, vamos lá daqui a pouco lá. Olha, me surpreendeu, gostei! Não estão vendo aqui que eu estou com outro sol. Bonito! Elegante! Vem aqui, fofa! Mostra aqui o breguetinho. Olha que interessante, eles colocaram a altura do solo dos principais concorrentes. Então, o Capture, o Kicks, o Creta, acho que não dá para ver por causa do som. Agora sim. O Capture, o mais altinho, o Kicks, o Creta, o Renegado e o Tracker. Ah, o Tracker é gostinho! A que altura? Eles colocam o C. Olha o Trackerzinho! Vem! Tem que ser que é o mais machinho. É, o Trackerzinho! Não, minha irmã que gosta de carro de macho, qual que foi aqui? O Capture é o mais alto. Ele é o mais alto que eu estou fazendo a dólar. Nós ainda não avaliamos, na verdade, um concorrente direto do Compass. Esse daqui, nenhum. Os outros são muito mais caros. São de uma categoria inferior, ligeiramente, mas eu, pois é... É porque o Compass, ele na verdade não tem um concorrente direto, né? Ele tem de tamanho, ele tem de tamanho, aí o ix35, mais o que é, e são mais fraquinhos. Que não são tão rústicos. E não são tão rústicos. Isso, isso, isso. Muito bem. Pois é. Aí, aqui, ó, o painel dele, ó... Bem parecido com o Duster. E esse aqui é de cartão, ó. Isso aqui você não sabia. E a chave de presença. Você põe aqui, opcional, a chave dele é isso aqui. Ah, que legal. É um cartão de... Ele tem aquele sensor de presença que a gente chega perto do carro e diz, abre? Ah, legal. Isso aqui é uma vontade. Isso é interessante para uma mulher. E o legal é o seguinte, que está começando a ficar quente aqui dentro do carro, hein? Vamos ligar o ar-condicionado dele. Ah, gente, você testava esse ar-condicionado dele, né? Não, é, amor, só abrir ele. Fala, amor. Ai, não vi que vocês estavam gravando. Não, mas vai, é bom que apareça também. Mas então, o que vocês acharam do carro? Ah, eu gostei dele. Fiquei surpresa, porque eu achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei. Você viu os detalhes na frente? O design dele é maravilhoso. Os detalhes, eu acho, o que eu acho mais bonito no carro são os detalhes da luz de urna dele. Ele tem uma luz de LED em formato de cera, que eu acho maravilhoso. Ah, eu vou ver. O ar-condicionado é digital ou não? Então, ele tem indicativo de temperatura aqui. Mas não é digital. Mas a alteração dele é toda manual. Uau, essas coisas digitais só servem para estragar. Né? Não é muito que eu acho que eu digo. A outra desvantagem é eles... Ele tem um GPS impregado. Tem, deixa eu pegar a chave dele. Ela vai pegar a chave. A mão vai fugir, eu vou fugir. Se acelera aí, já sai. O que eu quero? Oi, é fundinho. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o mais luxo que você tem, né? Hoje a Capra é o mais... E ele tem chave de presença, eu não precisava de... Chave de presença. Não, não precisa. Bloqueada ainda. Rádio, mídia, conexão com o telefone. Esse driving echo você consegue ver como você está dirigindo. Ele faz uma análise de como você está dirigindo. Ele tem câmera de ré? Tem. Para estacionar? Aí aqui, ó, o relatório de viagem. Ele vai te falar como que está o consumo do carro. Aí você consegue sempre atualizar quando você quiser. Que você também tem as informações. Então você tem as informações aqui também. Mas aqui ele faz todo um relatório. Ai, ótimo. Olha aí, câmera de ré. Ele tem sensor e câmera de ré. Ah, legal. Gente, que lindo. Agora vira o volante aí e vê se você acha muito duro, muito macio. Ele é mais durinho do que um outro elétrico hidráulico que a gente viu. Não, só elétrico. Mas a gente estava dirigindo, né? Em relação ao seu... Ah, muito mais macio. Só hidráulico. Inclusive o Duster é meio durinho. É um hidráulico durinho, pesadinho. É bom que faz isso. E aí? Eu pergunto você que vai comprar. Você que vai comprar. Bom, terminamos a avaliação. Ela avaliou o meu carro. Chegou em... Trinta e... Não precisa falar valores. Mas trinta e zinho eu. O problema é que assim, na GIC avaliaram muito bem o carro. Tem o tal do bônus da fábrica. E aí dá uma diferença boa. Então o carro superior... Tem até mexer no banco aqui. Mas... Então é onde o bicho está pegando. Por lado do Compass. Se fizeram uma avaliação espetacular... Agora é negociar, né? Agora estamos indo lá na Jipe. Na Jipe para ver se já é sábado há quase meio-dia. A gente consegue ser atendido lá. É difícil comprar carro. Filma aí, filma aí. Estamos em Varzagrande. Agora? Estamos entrando em Cuiabá. Olha o que eu falei. Bem-vindo! Bem-vindo a Cuiabá. Bem-vindo a Cuiabá. A captação do Pantanal e agronegócio. Então vamos lá! Vamos lá!